Mostre que você é fera no Pro Evolution Soccer 2014 do Playstation 3. Participe do Campeonato Brasiliense de Futebol Digital nos dias 20 e 21 de setembro no Alameda Shopping. O campeão levará um Playstation 4. Inscrições nas lojas Kid Games 215 Sul e Águas Claras Shopping. E no estande de treinos livres de 15 a 19 de setembro no Alameda Shopping. Informações 33464175. Mais uma Kid Games e Jovem Pan.